Uma das ruas históricas, o centro de São João del Rey, traz uma cena incômoda. Um grande buraco aberto na rua Marechal Deodoro jorra água constantemente. Segundo alguns comerciantes do local, a água está contaminada com esgoto e traz grande desconforto para pessoas que circulam e trabalham próximo ao buraco. Pessoas relataram ainda que na tarde de segunda-feira, dia 9, o buraco foi aberto para ser avaliado e consertado, mas na manhã de terça-feira, dia 10, o problema já havia voltado. É possível ver que a água que sai do buraco forma grande e possas na rua. Mais um transtorno para quem transita por ali. A TV Campos de Minas está de olho vivo.